Pois é, se você acompanha um pouco o lançamento de jogos, você sabe ou talvez já esteja ficando meio imunizado ao fato de que é muito mais comum do que você imagina que joguitos saiam bugados no seu lançamento. Isso acontece demais, você tem que ter umas 50 mãos pra conseguir contar nos dedos o bagulho. Hoje, aproveitando o que estamos passando essa semana, vamos falar de jogos e relembrar de alguns jogos que lançaram muito bugados mesmo, que simplesmente deixou os jogadores com raiva desses jogos. Então antes da gente começar o vídeo, se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com o amiguinho, faça isso, pega o banquinho, senta aqui com nós e vamos falar dos joguinhos. Bem, só pra começar dando uma pincelada rápida, vamos falar do Cyberpunk 2077, que simplesmente foi o motivo da gente estar fazendo esse vídeo, e que se você não está morando em Marte ou talvez Júpiter, você sabe o que está acontecendo. Basicamente o jogo saiu cheio de bugs, sejam bugs visuais de boneco entrando em objeto, de boneco varando coisas, de texturas simplesmente bugadas demais, a problemas mais sérios como crashes constantes. Eu simplesmente estou aí presenciando, estou contando o número de crashes, estou quase no 10, vezes que o jogo simplesmente fecha do nada, problemas de personagem preso na tela ali, atrapalhando a progressão, tendo que dar reload no jogo. Então o jogo está com problemas gigantescos, e o pior de tudo são na versão dos consoles normais, PS4 e Xbox, a versão base desses consoles, que simplesmente está injogável, estão lançando atualizações pra tentar resolver esse problema. E que simplesmente o jogo roda basicamente a 15 FPS quase constantes em centros ali, um pouco mais densos no jogo. Bisonho o que está acontecendo aqui, algo que ainda não foi aí solucionado, mas abre aqui a lista porque simplesmente é o jogo que fez esse vídeo existir. E em sequência nós temos claro que nossa querida Ubisoft, se não pode faltar desse videozinho, Ghost Recon Breakpoint. Basicamente é um jogo que saiu junto com seus amontoados bugs, ainda teve a questão de microtransação um pouco ali excessivas, né? E aí juntou tudo numa bola de bosta que vocês sabem o que deu, né? Ghost Recon Breakpoint é um jogo que até hoje se você for entrar, ele ainda está bugado. Está melhor o lançamento, mas ainda está bugado. E era algo medonho, cara, tipo, era medonho mesmo. Era problemas simplesmente de física de carro batendo numa planta e rodopiando, sabe? Helicóptero com uma inteligência artificial que sei lá o que estava acontecendo ali, boneco entrando em tudo quanto é lugar, entrando em parede. Era sinistro, era um bagulho, tipo, praticamente injogável. E a própria Ubisoft depois, ela meio que falou, né? Que realmente o jogo foi lançado um cocôzão, saiu horrível demais. E até hoje, cara, eu falo, né? Jogos aí muito bugados, principalmente empresa que tem vários projetos aí, eles tendem a corrigir, mas a marca está lá, sabe? Fica marcado, você vê a digital dos bugs, porque eles acabam ainda acontecendo de uma forma. E Ghost Recon era assim, cara, eram bugs medonhos, até, né, bugs de, obviamente, o jogo fechando, você vê, corrompendo. Era um jogo que era só pra você dar risada e ver compilado de bugs, mas não comprar pra jogar, porque era... uma tristeza. Se vocês estão reclamando que o Cyberpunk não é muito jogável nos consoles base, imagina você não conseguir nem abrir o jogo. Pois é, isso que aconteceu no lançamento de SimCity 2013. A EA achou que era uma boa ideia colocar o jogo pra ficar 100% online. Óbvio que ela queria diminuir a pirataria no jogo, né? E ela fez isso aí, colocando os elementuzinhos de multiplayer que não justificava o jogo ficar online. Mas, né, a gente tá falando da EA e o planejamento aqui era ganhar dinheiro com o mínimo de esforço possível. E isso saiu pela culatra, porque simplesmente as pessoas ficaram uma semana sem conseguir jogar no jogo. Porque os servidores não aguentaram pessoas entrando. Era muita gente, né, SimCity é um jogo que tem uma fanbase aí, que é um gerenciador de cidades e tal. E a galera não conseguia jogar. Não dava pra entrar no jogo, simplesmente a gente ficava dando mensagem de erro. Porque o servidor estava lotado, cheio de pessoas tentando conectar e dando problemas. Fora que quando eu conseguia entrar, ainda tinha problemas de crashes. Problemas de servidor se fechando ali durante o tempo que você tava jogando. Então você não conseguia nem se manter no jogo. Era algo muito bizarro. E foi um jogo que quem comprou pra sair jogar num dia, basicamente, o jogo foi adiado uma semana. Porque ficou uma semana sem ninguém conseguir jogar. Eles habilitaram coisas de dentro do jogo pra deixar mais leve os servidores. Olha o nível pra aí conseguir. E consertando aí aos poucos, a galera conseguindo jogar. É, eu acho que esse caso aqui é muito bizonho. Temos um caso muito semelhante ao caso recente que está acontecendo. Batman Arkham Knight no PC, né? Diferente do Cyberpunk que tá tendo sérios problemas nos consoles. Batman Arkham Knight era extremamente problemático no computador. Quem jogou no console é uma maravilha. Quem tentou jogar esse lançamento no PC, sabe do que eu tô falando. E eu fui uma dessas pessoas e eu sofri com esse jogo. Tanto que eu fiquei bem ali chateado. E até hoje eu olho o Batman Arkham Knight, mesmo sendo um jogo bom, com um olho meio torto. Mas enfim, o jogo ele saiu pros consoles e também saiu pro PC na mesma época. Porém, né? Os caras não ali testaram o suficiente, não otimizaram o computador. São vários rádios diferentes, diferentes de um console que se otimiza pra um só. Então é mais complexo. Por isso que tem jogo aí que acaba saindo pro PC depois. Monster Hunter, Red Dead Redemption, aconteceu isso. Que é pra dar aquela otimização melhor. Mas Arkham Knight não. A própria desenvolvedora falou que achou que os fãs ficariam chateados. Pro jogo sair depois no PC e decidiram lançar tudo junto. E aí foi pior. A galera ficou mais chateada ainda porque o jogo era horroroso. Os FPS, nem importasse se você tivesse a maior placa de vídeo da época ali, daquele ano. O jogo rodava mal. Caia pra 10 FPS. Era um bagulho insanamente mal otimizado. Fora bugs, obviamente, tinha muito. Mas a otimização do jogo era precária. Pra vocês verem o nível que aconteceu aqui, cara. Foi algo surreal. Porque eles reembolsaram todo mundo, mano. Quem quisesse reembolso, não importasse aí o que eles fizeram. O tempo que jogaram, podia pedir reembolso. E eles removeram o jogo da loja, em junho. Pra só em outubro, relançar o jogo funcionando melhor. Que ainda tinha problemas. A galera reclamou bastante. Mas que, óbvio, era uma coisa totalmente diferente do seu lançamento. Mas ainda saiu com alguns probleminhas. Ainda tinha uns lagzinhos aqui e acolá. Mas era outro jogo, praticamente. E não custava, né? Os caras ter adiado deixar o PC sair seis meses depois. Em vez de passar esse mico todo. Eu acho que é pior, cara. É pior. E aí aconteceu algo bem semelhante, né? Só que em plataformas opostas. Enquanto o Cyberpunk funciona um pouco melhor no PC. Aqui ele funcionava extremamente mal. E nos consoles era uma maravilha. É, Batmanzinho me decepcionou demais isso aqui. Não pode deixar de faltar, talvez, um dos maiores lançamentos já lembrados e bugados da história. Assassin's Creed Unity. Que era uma verdadeira desgrama. O jogo tinha desde bugs visuais. A personagens ficando sem pele. Entrando em parede. A NPC simplesmente louco. Correndo do nada. Afundando. Era um bagulho insano. Era a cada canto que você jogava. Você via problemas ali de bug. Não era algo ali um pouco esporádico. Era insano. Fora problemas de performance. Que era uma desgraceira. O jogo total. Ele era um bug enorme. Tinha um jogo dentro de um bug, na verdade. Isso porque a Ubisoft começou a lançar Assassin's Creed todos os anos, né? E aí eles começaram a rushar. E foi o caso que aconteceu com esse aqui. E o Unity saiu extremamente bugado. Em contrapartida, nós temos um mais atual. Que é o Assassin's Creed Valhalla. Que não. Não é do nível do Assassin's Creed Unity. Mas que também saiu bem bugadinho. Aí. Mas os piores problemas. Além de problemas visuais também. São os problemas de continuidade. Você conseguir continuar o jogo. Existem vários relatos de quests que pararam de funcionar. De jogo crashando. Supermente fechando do nada. Foi o caso do próprio David Jones relator. Que perdeu um save de 80 horas. E que provavelmente ele recuperou. Por causa que ele conhecia a Ubisoft, né? Mas. Imagina se você é um jogador normal ali. Que não tem esses contatos. Então. Ele teve esse problema. A quest não avançava simplesmente. Ele achando que era pra ele fazer as coisas no mundo. Mas a quest estava bugada. Não avançava. Não conseguia terminar o jogo. Então. A quest bugou. Simplesmente aconteceu isso. E mais gente relataram esses problemas. Então. Assassin's Creed Valhalla também teve muitos problemas no lançamento. Mas o Unity. Eu acho que é o rei. Assassin's Creed nível de bugs e lançamentos extremamente horríveis. Sabe? Horripilantes. Só pra finalizar. Um jogo rápido que também joguei no lançamento. Foi o Atlas. Dos membros desenvolvedores de Ark. Porém. Os caras parecem que não aprenderam com o passado de Ark. Que também tinha lançado extremamente bugado. Mas era uma empresa meio iniciante. E tal. E o Atlas saiu extremamente igual. Bugadíssimo. Seja na sua questão de performance. Que era algo horroroso. Era horroroso. Seja na conexão de servidores. Se você conseguir conectar. Bugs visuais. Bugs gráficos. Era um show de horror. E. O pior é que esse jogo. É de 2018. Que ele foi ali lançado. Meio que early access. E até hoje. O jogo ele tem ali. É. Uma recepção negativa. Dos fãs na Steam. Porque até hoje. Eles lançam conteúdo. Mas. Eles não consertam tanto os problemas. Que o jogo tem. O jogo ainda tem. Muitos problemas. Fora o trailer enganoso. Que ele teve. Que parecia ser uma outra coisa. Bonito. Maravilhoso. Quando você chegava na. É. Era um negócio bizonho. E aí. Simplesmente. É um dos jogos aí. Mais bugados. Também. Que eu pude jogar no lançamento. E que foi uma tristeza. Isso aqui. Tem até um vídeo no canal. Eu. Boladaço com a vida. Cata aí. Que tu acha. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Beijos. E fui.